Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês uma dica como vocês vão acabar eliminando todas as formigas, uma exceticida caseira que vocês vão fazer, é 100% natural, vão matar todas as formigas vocês colocam à noite ou durante o dia, se elas estiverem incomodando muito formiga, barata, vocês vão ver que mata mesmo não importa que formiga é, o importante é que vai matar a formiga então vamos fazer o nosso exterminador de formigas e baratas que acaba 100% com todas as formigas o melhor é que você está usando remédio bravo aí, principalmente você que tem criança em casa, tem animais domésticos, vamos usar remédios caseiros que você vai gastar pouco, não vai gastar muito, então bora lá fazer nossa receitinha aqui nessa receitinha você vai usar detergente ou sabão líquido isso aqui é sabão líquido, vai usar vinagre, vinagre de álcool água natural, já coloquei aqui, vinagre eu já coloquei aqui aqui ó, aqui tem 200 ml de água e é muito importante um borrifador então eu vou preparar aqui já coloquei o vinagre ali, pra ficar mais fácil, você vai pegar 200 ml de vinagre de álcool, tá? 200 ml de vinagre de álcool, tá? 200 ml de vinagre de álcool o detergente, pode colocar o detergente da sua preferência eu gosto de colocar duas colheres de detergente, ó mexe, bem mexidinho, é muito importante gente, vocês colocam pela noite, tá? porque a noite, vocês tiram tudo do lugar que vocês for colocar se for dentro do armário, retire as vasilhas ou se vocês guardam coisas de alimentícia dentro do armário, tire tudo agora nós vamos colocar aqui na bombinha ó, é uma inseticida que mata barata, formiga, você pode bater até nas plantas se você não quiser usar outra coisa mais forte aí aí você colocou na bombinha eu uso essa bombinha aqui, porque eu gosto dela pra poder estar molhando as plantas agora nós vamos lá pro banheiro pra me mostrar a vocês como que usa então eu faço assim, ó vou segurar aqui na mão eu vou soltando assim é uma bombinha, que eu gosto dela, porque ela aborreta a água bem longe agora nós vamos lá pro banheiro pra me mostrar a vocês como que usa pode usar dentro do armário, mata aranha gente é excelente pra matar aranha nos lugares mais difíceis, essa bombinha aqui, ela vai longe eu aconselho que vocês comprem dessa bombinha ela vai longe, nas minis lugares que vocês borrifam vai matar aranha, barata, formiga, esses insetos assim bom, aqui, já trouxe pra cá pro banheiro aí vocês vão pegar assim ó de longe borrifa até as aranhas vai morrendo pode borrifar nos mínimos detalhes nos cantinhos principalmente nos cantos é onde elas ficam escondidas ó vocês vão jogando vai caindo lá ó aranha morre de imediato viu eu tiro tudo eu tiro tudo do lugar ó ela não tem saída a tendência dela é morrer mesmo toda vez que você vai jogando você vai bombardeando ó joga nas gretinhas aqui ó porque aqui não tem como você lavar olha lá ó ela já vai cair no chão morta que é ótimo, o detergente né o detergente confinado ele é infalível pode lavar todo o banheiro pode jogar nos armários onde que vocês acharem melhor gente é ótimo eu não fico sem de vez a aranha vai morrendo deixa eu ver se eu consigo focar nessas aranhas aqui ó elas nem mexem ó aranha aranha morre mesmo não fica de foco nenhuma é só enquanto você joga as aranhas vai morrer né barata formiga tudo agora para jogar na hortaliça olha a aranha aqui ó vê vamos jogar nela ela nem sai do lugar ela não tem fossa ó pode jogar em todos os gretinhos assim que você vê que tem a formiga que mata mesmo é um remédio 100% natural um veneno 100% natural caseiro e não vai precisar que você está gastando aí nada você tem tudo isso em casa a água você tem em casa o vinagre você sempre tem em casa né o detergente ou sábado ou líquido você sempre tem então é isso ai meus amores espero que vocês tenham gostado fique todos com Deus até o próximo vídeo se assim Deus permitir Deus abençoe a vocês todos que estão assistindo meus vídeos e fique com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau